Essa é a restrição do problema. Isso aqui, senhores, é um problema de otimização sujeito à restrição. Acontece em tudo quanto é coisa. Portfólio bancário, você tem que fazer algumas coisas. Você quer maximizar algumas variáveis, algumas decisões de portfólio, em qual você vai investir, mas você não pode. Mas tem alguns mínimos, tem algumas leis que você tem que obedecer. Você não pode chegar e falar, ah, beleza, essa é a ação que está dando mais Petrobras, então eu vou pôr tudo nela, pronto. Essa seria a solução que optimizaria o seu problema, certo? Você não pode fazer isso, porque existem algumas restrições. Eu quero achar o máximo, dado que tem que ter não sei quanto, não pode passar de não sei quanto, entendeu? Tem várias restrições do problema. Esse tipo de problema de otimização não é o mesmo desse. Não é simplesmente achar a derivada igual a zero e pronto. É um pouco mais sofisticado. Mas não muito mais. É isso que a gente tem que resolver agora. E eu vou contar para vocês uma novidade, que é um negócio que se chama multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange é um truque muito sujo, que os caras inventaram, e muito esperto, que eles inventaram para resolver esse problema aqui. Diz a lenda que, se você tem um problema assim, você quer maximizar uma função f de x vetor, então é uma função n dimensional, tá bom? Você quer maximizar essa função, só que ela está sujeita a alguns vínculos. Sujeita a vínculos, sujeita a restrições, dependendo da comunidade, como você fala, eles falam uma coisa diferente, mas é a mesma coisa. Se for físico, eles vão falar que é sujeito a vínculos. Porque tem a ver com maximizar a energia, sujeito que a partícula não pode simplesmente sair fora da caixa, entendeu? Ela tem que ficar dentro de uma caixa. Agora, se for nos caras de otimização de banco e tal, eles vão falar que são restrições do problema. Então, cada comunidade usa uns termos diferentes, mas é a mesma coisa. Então, eu quero achar o argumento que maximiza essa função sujeito a algumas condições que eu não posso desrespeitar. Que, sei lá, vamos supor que seja uma função g1 de x igual a um valor b1. G2, tem que ser... Isso aqui eu estou fazendo genericamente, tá? Igual a um valor b2. E assim, sucessivamente, até um, sei lá, um gm qualquer, você tem m restrições, dando, sei lá, gb. Isso aqui é genérico. Então, você imagina que isso aqui é maximizar uma função. Você quer achar quais são os valores que maximizam essa função. Só que você tem umas regrinhas que você não pode escapar. Uma certa função g1 tem que dar b1. Uma certa função g2 tem que dar b2. Uma certa função blá blá blá, gm, tem que dar bm. Tudo bem? Bem genérico. Aí nós vamos pegar esse framework e encaixar no nosso. Isso aqui que são os multiplicadores. De Lagrange. Isso aqui é muito, muito, muito útil. Bom, diz a lenda que se você tem um problema igual a esse, os caras power da matemática mostraram que se você tem um problema power, um problema desse aqui, você pode converter ele num outro problema pra usar coisas que você já conhece. Não, é a primeira vez que a gente faz isso, não vai ser a última. Você tem um problema x que você tem que resolver, que é difícil. Aí você faz, putz, posso trocar isso por outro? Pode, se você demonstrar que a resposta do outro serve pra esse, nada mais esperto do que trocar banana por, entendeu? Trocar um problema por outro, que você sabe resolver, desde que você prove que as respostas desse que você sabe que resolver servem no que você não sabia. Genial, simples assim, tá? Bom, aí o que os caras fizeram? Eles disseram o seguinte, se você, vamos supor que você propõe, sei lá, uma função, se você propuser essa função mágica aqui, eu não vou deduzir pra vocês de onde vem isso, mas é super legal, é muito bacana mesmo. Não é muito difícil, mas também não é fácil, tá? Eu vou só contar pra você como funciona a receitinha. Se você propuser essa função aqui, j indo desde 1 até m, que são todas as suas condições, ops, são todas as suas condições, ops, todas as suas condiçõesinhas aqui, se você propuser uma função desse tipo aqui, menos g de x, j, né? Se você propuser essa função, chamar de h, agora h é função de x e também dos lâmidazinhos. Lâmida de legenda, claro. Lagrange, quer dizer. Certo? Se você propuser essa função mágica, e agora achar o máximo dessa, do jeito que você sabia fazer, por incrível que pareça, acredite se quiser, as respostas de um são as respostas do outro. Não é legal isso? Pensa bem. Você transformou um problema, que você fazia a mínima ideia como é que fazia, sei lá, mas que é importante. Você transformou com uma manipulação relativamente simples, propondo essa função aqui, num outro que você sabe resolver, que é simplesmente achar o máximo dessa função. Então se você achar o máximo dessa função aqui, as soluções dela, são soluções desse problema aqui também. Não é legal? Mágico isso, hein? Porque isso aqui a gente sabe fazer, esse aqui a gente não sabe, esse a gente sabe. Então nós vamos fazer isso, para tentar resolver o nosso probleminha em questão, porque é justamente um desse tipo. Esse é o bom e velho multiplicador de Lagrange. Nada, nada mais, nada, é isso aí, é só isso, simples assim. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso problema. O nosso problema é mais fácil que o genérico, não é bem? A gente quer maximizar essa função aqui, mas o que é essa variância aqui? A variância de Xi1, é a variância do R1, já esqueci a anotação, como é que era mesmo? R1, 1, 2, 1, 3, tá. R1, 1, x, 1, mais R1, 2, é 1, 2 ou é 2, 1? 2, 1, putz. R2, 1, x, 2, mais até o fim, R, N, 1, x, N. A variância disso. Agora, se vocês lembram da aulinha do Fischer, a gente já fez isso. Você lembra disso? Quando a gente estava lá no Fischer, a gente teve que fazer a variância de um negócio que era R, sei lá, um J, vetor, é... A gente não teve que fazer a variância de uma coisa desse tipo, lembra? Era ômega x, não era isso aqui? Não, não tinha assim. Lembra disso aqui? Aí a gente fez a variância disso, para deduzir a expressão do Fischer, a gente teve que fazer um negócio desse aqui. Se você não lembra, é claro que, talvez você não lembre, eu estou te contando que é a mesma coisa, revê aquela aulinha lá, tem o vídeo, só para você saber que, só para você acreditar em mim, que isso aqui, aliás, acho que estava tendo uma lista, ou não? isso aqui, é nada mais, nada menos que, lembra disso? A gente tinha a variância de uma combinação linear, lembra? A combinação linear era o plano do Fischer, a gente queria saber a variância do negócio, e no final dava a projeção, a direita e a esquerda, só que um transposto, aplicada a matriz de covariance, lembra disso aí? A gente acabou chegando nisso, aliás, isso aqui era o que mesmo? Eu acho que, isso aqui era duas somatórias, com R, como que era? Era ômega 1, ômega, ômega i, ômega j, F de j, não era um negócio assim? Lembra disso? Caiu umas milhões de vezes, será que vai cair de novo? Talvez. Então, isso aí é um negócio que a gente tem que saber. Bom, mas a gente já sabe isso aqui, agora eu estou usando esse resultado, só estou te contando que isso é verdade, então essa é a função que tem que ser maximizada, é assim que a gente coloca o R na jogada. Lembra, a gente quer achar o melhor R, o R que maximiza, a gente quer achar o argumento R, J vetor, então o R, na verdade não é um J, a gente já escolheu o que é o 1, a gente resolveu fazer no 1, então eu já vou até, bom, isso aqui é verdade genericamente, em particular, em particular para 1, então variância do R1 vetor, X vetor, é o R1, matriz de covariância da classe toda, dos pontos todos, R1, para isso dar certo, dimensionalmente, falta uma transpostinha aqui, tudo bem? Beleza, por enquanto, usando o resultado, subindo no ombro de gigantes, já ouviu falar dessa história? Bom, então essa é a função que a gente está querendo maximizar, então eu falar que eu quero a máxima variância, é a mesma coisa que dizer que eu quero a máxima, eu quero o valor máximo desse negócio aqui, eu quero o máximo disso, na verdade eu quero o argumento disso, o argumento é, eu quero achar quais são esses caras, tais que essa continha é máxima, sujeita, a minha condiçãozinha, que era R1, transposto, senão não faz sentido a continha, igual a 1, certo? Não é isso que eu quero fazer? Então eu quero achar o R que maximize essa quantidade,